E aí e vamos voltando o God e eles adoram fazer isso Instagram caiu e vamos entrando vamos entrando meu povo que eu vou continuar a live eu acho que eu vou ter que fazer esses próximos encontros no Zoom porque aqui no Instagram sempre acontece isso Hello maravilhosa tô sentindo sua falta na dança do ventre em não tá indo saudades de tu também bom então meu povo aproveita e compartilha essa live com as amigas porque ela não vai ficar salva somente para as alunas do meu curso danças hot e a pimenta aqui na cama tá eu vou deixar disponível essa live a primeira parte e a segunda parte então vamos continuar porque o Instagram derrubou a live mostrei para vocês o gorrinho que eu vou ensinar já como a gente vai tirar esse gorrinho não é simplesmente o arrancar ele da minha cabeça e jogar no chão então eu vou trabalhar esse gorrinho como se fosse um pinto ó estimular eu vou dobrar eu vou passar no meu corpo eu vou trabalhar o meu olhar eu vou botar lá no meio da minha regina eu vou puxar e a gente vai brincar com isso tá eu mostrei também a luva que a gente pode usar então a luva boa noite a luva é uma opção também que a gente pode trabalhar aqui dentro de uma composição de look pode ser vermelha pode ser branca vai depender do que que você vai usar mostrei uma meia sete oitavos que aqui no caso é branca porque é natal então a gente vai trabalhar aqui uma meia sete oitavos branca vou ensinar para vocês algumas coisas mostrei para vocês também os pestes que são que esse acessório aqui de mamilo ó que a gente coloca aqui no peito e faz essa essa giradinha isso aqui também pode ficar no bumbum então se eu for mais ousada eu posso colocar aqui um pestes no meu seio uma calcinha personalizada que eu vou mostrar aqui para vocês e me entrego para ele de presente só isso aqui já é um presente super criativo tá então um recurso super baratinho vale a pena você tem algum momento da sua vida você vai usar isso aqui tá vocês podem também usar um hobby vermelho é um hobby bem bonito ó e com uma lingerie bem bonita também e aí você coloca o hobby você trabalha essa sedução coloca a musiquinha lá no fundo lembra que eu falei que tem que ter toda uma preparação um planejamento então já deixei lá iluminado eu já deixei já com a minha playlist natalina então já deixei nos stories a minha playlist natalina vai lá pega essa playlist já salva é você vai deixar uma comidinha e uma bebidinha que a gente vai deixar aqui na nossa bandeja da safadeza ou então no lugar próximo de vocês de onde vai rolar a festa então você vai deixar uma comida uma bebida e tal para vocês irem brincando antes do ato o ato sempre a última coisa que vai acontecer então não se preocupa com isso se preocupe você tá muito relaxada e você tá muito confiante e você tá muito segura naquilo que você tá fazendo tá não se preocupa logo e para os finalmente ele vai esperar relaxa você coloca a musiquinha vai brincando trabalho olhar trabalho toque trabalha um beijo na boca entendeu e vai esquentando o seu forninho porque depois fica mais fácil para você chegar no ápice chegar no seu final feliz o dele a gente sabe que tá garantido porque o homem sempre chega no final feliz agora o nosso a gente precisa de um estímulo maior então a gente vai trabalhando pelo nosso final feliz tá lembra do que eu falei lá atrás a maior validação para o homem de que ele é foda e de que ele é o cara é quando ele vê que você tá sentindo prazer isso trabalha o ego a masculinidade a virilidade a potência do homem e isso faz ele se sentir uau então não se preocupa em fazer tudo só para agradá-lo faça pra você se sentir poderosa gostosa pra você se olhar como uma mulher sexy pra você olhar e falar cara eu sou uma mulher uau tá então faça pra você ele vai ser a consequência do processo porque eu tenho certeza que ele vai amar isso aí já tá garantido que ele vai amar então não se preocupa com o restante se preocupa com você agora trouxe também gente uma calcinha com LED não sei se vocês já viram então a calcinha com LED ó eu não tenho vermelha nem branca mas eu trouxe a preta pra vocês verem então imagina você aqui com essa calcinha apaga tudo e fica lá ó só sensualizando amor seu presente chegou olha aqui o seu presente de natal entende gente com muito pouco a gente agrada o homem a gente não precisa comprar um presente caríssimo vou até tirar a etiqueta que eu quero usar essa daqui quero usar quero usar então a gente não precisa comprar um presente caríssimo a gente vai comprar algo que a gente gosta que a gente se sinta confortável e é isso é o que tem não precisa ficar comprando coisas caríssimas tá essa daqui ó é uma calcinha ajustável tá vendo super bonitinha ela tem esse botãozinho aqui atrás dela ó que eu aperto e vira uma calcinha de LED babado né então gente se der tempo já compra isso aí pra vocês já tem isso aí na caixinha de vocês porque com certeza isso aqui é algo diferente vale a pena investimento tá calcinha com LED trouxe também pra vocês uma calcinha personalizada e como funciona essa calcinha personalizada a gente pode usar choker personalizada a gente pode usar persex personalizada então hoje dentro do mercado a gente acha muita coisa essa daqui eu coloquei ó toda sua mas aí gente vocês podem usar a criatividade então eu fiz uma postagem cadê é toda nua você pode colocar ao invés de toda sua você pode botar toda nua e aí você fala pra ele nesse natal eu tô te esperando aí você dá viradinha toda nua entende? vai brincando e aí eu até coloquei outro cadê? neste natal eu sou o seu presente use e lambuze vai anotando essas frases aí hein vai anotando porque essas frases vocês podem colocar lá no caderninho no whatsapp da safadeza e já ir estimulando trabalhando essa preliminar mental do teu parceiro então isso aí serve também pra você ir estimulando você pode chegar e falar essa frasezinha lá que eu coloquei neste natal sou o seu presente use e lambuze e aí você pode colocar aqui ó use e lambuze então ela é personalizada exatamente pra você colocar o que você quer quanto mais diferenciado melhor porque ele vai saber que foi você quem criou isso você que fez entendeu? não foi algo aleatório que você foi lá comprou e tá tudo bem entendeu? então a gente vai começar a trabalhar essa assinatura sensual que é esse diferencial que só você tem mais ninguém então pensa em colocar isso em tudo na sua vida você vai ver como isso cria um senso de diferenciação isso faz com que as pessoas olhem pra você com outro olhar porque as pessoas sabem que você é uma fábrica de criatividade eu sou uma fábrica de criatividade então eu tô sempre inventando coisas novas isso tira o relacionamento da normose isso tira o relacionamento da rotina isso faz com que você abra o seu campo da criatividade então você vai tá sempre experimentando experienciando coisas novas e a consequência disso é que o seu relacionamento vai tá sempre pegando fogo então pensa dessa forma tá? a calcinha personalizada é uma opção também outra opção é a gente trabalhar não sei se vocês já viram isso, gente ó trouxe coisas de Natal plugue, anal natalino existe um outro esse aqui só tem uma cor é da Hard existe um outro que é colorido que é esse aqui, ó que é esse aqui tem várias cores vocês podem usar também então vocês vão olhar e falar ó, isso aqui ok, eu usaria isso aqui eu não usaria de jeito nenhum isso aqui a Ranielle tá surtada entendeu? então é pra você pegar aquilo que é confortável pra você eu tô te dando muitas ideias de presentes criativos pra você colocar aí no seu caderninho e um dia você usar gosto muito dessas lives com ótimo conteúdo e tudo muito bem elaborado ai, obrigada, gente eu preciso voltar aqui com mais frequência prometo que eu vou voltar com frequência o que que eu separei pra gente usar presentes criativos a gente pode separar, ó várias sacolas com sentidos então, por exemplo esse aqui, ó visão tato aí você vai colocar audição paladar enfim se vocês quiserem eu posso dar isso aqui pra vocês também e aí vocês imprimem e personalizam então qual é a ideia desse presente criativo? vou pegar cinco sacolinhas diferentes ó já montei a minha sacolinha cinco sacolinhas diferentes e eu vou escolher presentes pra estimular os sentidos não precisa ser presente caro lembra que eu falei? não precisa eu vou comprar cinco presentes baratinhos mas que vai ter esse diferencial quando ele abrir essa sacola ele vai falar assim uau ela pensou em mim ela me deu cinco presentes entendeu? então esse aqui, por exemplo eu vou trabalhar a visão e aí o que que eu posso trabalhar a visão? posso colocar um plug por exemplo aí aqui eu já dou esse presentinho aqui pra ele posso colocar também a calcinha com LED vocês escolhem, gente eu tô dando só opções, tá? ó coloquei aqui na sacolinha aí eu venho lá pra sacolinha do tato então o que que é o tato? é eu estimular o corpo dele o que que eu posso colocar aqui pra estimular o corpo dele? por exemplo gente, eu vou mostrar pra vocês um acessório babadeiro que vai vir na minha linha, tá? by Honey Muniz olha isso, gente é um chicote que ele trabalha o lado safada porque ele tem essas texturas isso aqui é pra estimular o corpo olha é muito bom muito bom, hein? ó você vai trabalhar ali, né? o sensorial dele isso aqui é um plug também pra penetração babadeiro então o tato vocês podem colocar várias coisas que vocês quiserem pode colocar um pincel de maquiagem pode colocar o garfo que eu sempre falo com vocês que a gente tem em casa, ó então eu posso trabalhar a sensorialidade dele com o garfo gente trabalha a criatividade não precisa ser coisas muito caras mas pode ser se você quiser então você vai trabalhar de acordo com a sua realidade posso botar lá um chicote se eu quiser fazer uma linha mais BDSM então posso colocar lá um chicote posso colocar uma venda enfim estimula, tá? na visão também eu posso colocar um inibidor de visão então eu posso colocar algo pra tirar a visão dele e aí junto com isso eu já faço uma brincadeira posso também na visão dar uma cuequinha pra ele, ó uma cuequinha de Papai Noel pra fazer composição com você imagina você safadona de Mamãe Noel e ele de Papai Noel sendo que atrás, ó ela fica com bumbum aqui aparecendo maravilhosa ou então não, essa daqui não é o bumbum não essa daqui é o pinto mesmo pra fora entendeu? e aí você pode comprar também uma cueca diferente não precisa ser ousadona igual essa daqui se o seu parceiro não gostar mas você pode comprar uma cueca vermelha um negócio diferente você pode trabalhar, por exemplo a audição então dentro do Tantra a gente trabalha muito estimulando também todos os sentidos e aí a gente pode brincar ou então você pode dizer pra ele olha, toda vez que você achar esconde coisas assim pela casa peças de roupa comida acessórios esconde alguma coisa pela casa e dá pra ele um negocinho desse que toda vez que ele achar algo pode ser tipo sexy games um jogo erótico enfim, gente usa criatividade vocês vão usar criatividade e aí vocês vão ver que vocês conseguem criar muita coisa com poucos recursos a gente não precisa ter muita muito investimento financeiro a gente precisa ter o nosso investimento de tempo a gente precisa ter o nosso investimento de estar ali junto do nosso parceiro e de investir na nossa relação mas a gente não precisa ficar investindo rios de dinheiro então tem uma outra brincadeira também que eu ensino muito que é abre a boca e fecha os olhos então abre a boca e fecha os olhos é uma brincadeira que a gente pode usar em tema natalino por exemplo com coisas características do natal que são o que? salada de fruta rabanada panetone o que mais gente que é típico de natal me fala aí você pega tipo uma porçãozinha é um pouquinho um pedacinho um pedacinho de panetone um pedacinho de rabanada um pouquinho de salada de fruta deixa tudo aqui na bandeja da safadeza vem vestida de mamãe noel e fala pra ele se você acertar o que eu vou colocar na sua boca eu tiro uma peça de roupa e aí você vai brincando com isso então pra quem tem dificuldade por exemplo em fazer uma performance uma dança sensual porque tem vergonha porque se sente insegura porque acredita que vai esquecer a coreografia enfim você pode brincar usar esses sexy games que são essas brincadeiras pra adulto entendeu e aí você vai brincando e estimulando e aí você vai ó coloca lá o pedacinho da rabanada aí ele vai falar rabanada aí você tira a venda dos olhos dele vai lá e tira uma peça de roupa não precisa colocar muita coisa também tá gente porque senão o cara fica chateado cheio porque você já deu muita comida pra ele enfim coloca aí umas quatro umas quatro variedades e vai brincando então vocês podem usar como presente criativo a vocês podem usar como presente criativo a sacolinha dos sentidos a bandeja da safadeza vocês podem brincar escondendo pecinhas coisas diferentes aí ao longo no entorno da casa e vai fazendo com que ele ele ache esses presentinhos esses mini presentinhos então você pode colocar várias caixinhas e dentro dele colocar mini presentezinhos agrados os mimos e vai usando gente a criatividade de vocês pra trazer algo novo afinal de contas essa noite tem que ser uma noite especial que vai acabar em final feliz então vai usando aí a criatividade de vocês pra fazer o negócio acontecer deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa gente que eu anotei anotei algumas frases pra vocês usarem lá no whatsapp do casal então usa aí essas frases anota anota essas frases vocês podem ir mandando de hoje até antes do natal então hoje é segunda terça vocês já podem mandar uma hoje já pode mandar uma na quarta uma na quinta uma na sexta enfim já vai trabalhando essa tensão sexual de que você vai preparar uma surpresa diferente então você pode ir brincando com isso se vocês quiserem pode pegar meme também pode fazer isso como porno erótico narratofilia que você vai narrando falando tipo uma mensagem de voz pode escrever então vai brincando aí com as possibilidades que você tem e você vai ver hoje é quarta hoje é quarta gente tô louca tá vendo que a pessoa tá acelerada sou idiota então vai trabalhando isso aí até sábado então até sábado dá pra você trabalhar isso tá anota aí neste natal estou te esperando vírgula toda nua neste natal estou te esperando vírgula toda nua e aí vocês vão brincando com isso aqui se vocês quiserem tá neste natal você escolhe o presente aí você coloca lá várias opções carinho beijinho sussurro massagem lambidinha ou todas as alternativas juntas e misturadas e aí você vai deixando ele responder vai criando essa interatividade aí e vai fazendo com que ele queira mais queira mais tá é a recompensa então você vai trabalhando esse estímulo outra neste natal sou seu presente use e lambuze essa eu deixaria para a noite então se eu tiver ela toda maravilhosa toda poderosa só com laçarote aqui no meu peito não tenho dinheiro raniele pra comprar nada disso eu venho aqui eu amarro uma fita de cetim no meu peito e me dou de presente pra ele coloco uma calcinha coloco uma fita aqui no meu peito vou lá e me dou de presente pra ele e falo essa frase lembra que o homem gosta ativa esse gatilho tá da do auditivo do pornô auditivo porque isso faz com que o homem imagine então essa é a maior intenção essa esse é o gatilho que eu quero que vocês comecem a trabalhar essa ancoragem é muito forte então desperta a imaginação o mistério e essa leve tensão sexual neste natal sou o seu presente use e lambuze quando for falar lambuze morde a boca passa a língua passa a mão no seu corpo faz uma voz diferente faz uma micro gemidinha não fala assim tipo correndo fala assim como se aquilo tivesse sendo muito gostoso fosse ser algo muito gostoso você já tá antecipando isso gatilho de antecipação outra neste natal me permita ser sua comida favorita nesse natal me permita ser sua comida favorita trabalha o olhar muda a voz morde a boca passa a língua passa a mão no teu corpo e aí você vai ver meu amor um homem surgindo ali mais uma oi amor seu presente chegou imagina coloca um sobretudo sai de casa você tá ali preparando tal a situação você sai de casa com uma roupa maravilhosa coloca um sobretudo e aí sai de casa você vai aperta a campainha quando ele abrir você abre o sobretudo e você fala oi amor oi amor seu presente chegou precisa de coisa cara gente me fala se precisa de coisa cara não precisa então abre ali o seu sobretudo mostra pra ele a sua lingerie poderosa com certeza você tem uma lingerie em casa se não tem vai comprar vai comprar não só pra ele mas pra você se sentir maravilhosa e poderosa porque você precisa se olhar no espelho e se olhar como uma deusa poderosa e aí você vai comprar essa lingerie pelo amor de Deus tá e aí você abre a porta e fala oi amor seu presente chegou entende ele já sabe que vai rolar cabaré essa noite já sabe que o negócio vai ficar bom e vocês com certeza vão ter uma noite de natal ou véspera de natal incrível mais uma mais uma sacola dos sentidos você como presente se dando pra ele calcinha com frase plug mais a calcinha com LED que eu mostrei pra vocês a cueca pra ele colocar também que vai ser muito bacana então vocês podem usar todas essas opções que eu dei aqui pra vocês gostaram querem mais me conta que eu quero mostrar pra vocês aqui uma diquinha de striptease pra gente desembrulhar o presente me diz aí gente como é que tá tá tranquilo tão com dúvidas querem perguntar alguma coisa fala comigo vou colocar aqui uma luva pra poder mostrar pra vocês como que a gente pode fazer aproveita pra perguntar e anota também as frases que vocês podem usar obrigada obrigada meu amor vocês que são que querem aprender que tão aqui né querendo aprender se não é minha aluna já aproveita e já se dá esse presente de natal o meu curso você vai aprender muita coisa oi maravilhosa tava com saudade das minhas lives né realmente gente eu preciso voltar eu tô muito tô muito relapsa mas tudo vai mudar tudo vai mudar tudo vai mudar eu separei né gente eu é até uma coisa que eu não costumo falar muito mas eu eu me separei tem seis meses e aí mudei de apartamento aí passei por toda essa essa fase problemática do estar separando depois de 13 anos e aí meio que fiquei aí num conflito de identidade depois eu conto isso pra vocês porque essa live é uma live boa de coisas boas mas depois eu converso aí com vocês esse foi um dos motivos de eu ter sumido um pouco mas vou voltar ai que maravilhosa depois que começou a me seguir a minha vida sexual é outra é isso é isso que a gente quer é isso que a gente gosta coloquei a luva tá gente deixa eu ver se eu consigo ficar em pé pra vocês me verem ó estou com meu macacão aqui babadeiro eu vou chegar perto tá pra vocês poderem observar você vê que aqui eu tô no meu quarto então eu tô na cama isso eu posso fazer no quarto eu posso fazer na sala eu posso fazer num hotel eu posso fazer em qualquer lugar então você não precisa tá em um lugar mirabolante nem ter um lugar específico pra fazer não tá você pode fazer através de videochamada então eu posso tá aqui interagindo se o meu boy morar à distância por exemplo eu posso tá aqui ó face to face falando uma sacanagem brincando passando a mão em mim tá então pensa que a luva ela é um objeto de indução toda vez que eu trabalhar a luva eu vou fazer você olhar pra minha mão então tudo que eu fizer tem que ter intenção nesse momento tá então eu tô aqui ó deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui mais pra trás mais pra trás ó tudo que eu fizer tem que ter intenção então por exemplo eu tô aqui do lado da cama ó eu vou passar a mão no meu corpo eu vou subir ó a minha mão eu vou jogar de costas então ó eu passo a mão na minha bunda eu empino então tudo que eu fizer aqui ó eu trago aqui por exemplo a minha cama ó ó então tudo que eu fizer aqui ó eu tenho que pensar que eu tô chamando atenção com a luva então a luva ela tem esse intuito então tudo que eu vou fazer ó eu tô sempre chamando atenção ó passo a mão no meu corpo chamo subo jogo pra frente brinco desço volto tá então a luva é isso tudo que eu for fazer eu penso que eu tô chamando atenção pra minha mão tá esse é o intuito da luva e aí como que a gente vai começar a brincar com essa luva a gente não vai sair tirando essa luva de uma vez então eu não vou sair tipo tirando a luva igual uma louca lembra que isso é uma camada como se fosse a camada da cebola que eu vou tirando aos poucos sem pressa lembra que isso é uma brincadeira gostosa então eu vou brincando eu trabalho o meu olhar eu trabalho essa minha indução então eu tô o tempo inteiro olhando pro meu parceiro ou pra minha parceira quando eu estiver fazendo isso e lembra sempre de conectar então ó parei aqui numa pose puxo um dedinho de cada vez ó e tô olhando pro que eu tô fazendo eu posso simplesmente puxar ela aqui ó pelos dedinhos e quando eu puxar eu abro a minha mão pra quê? pra ela não sair de uma vez só então eu abro pra ela fazer esse ahhh pensa que isso aqui é um caramelo tá? ahhh pra sair se eu simplesmente puxar ela de uma vez ela perde todo o sentido então eu tenho que ir tirando ela aos poucos como se fosse um creme um leite condensado tá? então quando eu for fazendo eu posso ir brincando ó e desenrolando ela aqui ó posso puxar ela virando e aí aqui ó eu posso brincar eu posso puxar posso jogar ela no meu corpo posso passar a mão e puc jogo pro meu parceiro então pensa que sempre tem que ter um jogo isso é sedução o striptease é a arte de tirar provocando e seduzindo nunca é sobre tirar a roupa mas é sobre a arte de você tirar a roupa e principalmente a arte de você fazer com que a pessoa fique ali parada olhando pra você como que você vai hipnotizar a pessoa e seduzir então tá? tô trabalhando sempre isso aqui ó contato com meu corpo contato eu me amo muito lembra? me amo eu sou gostosa eu sei o que eu tô fazendo então ó pá 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 passo a mão no meu corpo ó brinco com a minha bunda viro ó subo então tô o tempo inteiro brincando tá? e aí eu vou tirar outra luva depois então eu tiro uma depois eu paro um pouquinho brinco mais um tempo depois eu tiro a outra então eu nunca vou tirar a luva de uma vez só uma luva eu tirei puxando os dedinhos e abrindo depois eu tirei desenrolando agora eu vou tirar de uma forma um pouco mais erótica então ó puxo o dedinho puxo o dedinho puxo o dedinho vou colocar na minha boca ó tá? pra puxar só que antes de puxar eu vou fazer aqui um charme coloco aqui ó e puxo e aí você vai brincando com ela existem várias formas da gente tirar a luva tá gente? posso pisar na luva e sair puxando posso colocar no meio das minhas pernas posso tirar ela invertida posso tirar puxando os dedinhos posso tirar com a boca tem muitas formas da gente tirar a luva essas aqui é porque é muito rápido que eu tô fazendo e vocês não conseguem me ver num panorama completo mas a intenção é que vocês trabalhem a criatividade de vocês tá? por exemplo o gorro vamos colocar o gorrinho eu tô aqui com o gorrinho de natal certo? o gorrinho de natal ele não serve só pra fazer style ele tem que servir também pra provocar então eu tô aqui brincando lembra que eu brinquei tirei a luva um pá joguei brinquei aqui parei tchá subi joguei bumbum virei então aqui eu tô brincando né? subi de novo pá tirei a segunda luva agora eu quero brincar aqui com o meu gorrinho ó brinco puxo passo ele pelo meu corpo passo ele em mim posso ó fazer como se fosse uma uma punhetadinha ó dou uma punhetadinha dou uma giradinha passo no meu corpo vou lá embaixo então é uma sedução eu não vou simplesmente pegar tirar o gorro e jogar o gorro e não fica preocupada se você tá bagunçada porque você vai ficar bagunçada faz parte do show tá? tranquilo gente a luva e o e o gorro peça que tirou passa a mão passa no corpo joga pra um lado joga pro outro e é super fácil de fazer não tem mistério o que eu tô passando aqui é pra qualquer pessoa fazer qualquer pessoa vou colocar agora uma meia que todo mundo também consegue fazer então tudo que eu tô que eu tô passando aqui gente são coisas possíveis tá? ó meia e o que eu tô fazendo aqui a gente pode fazer tanto na cama quanto no sofá quanto na cadeira então não tem uma regra eu vendo sem ter absolutamente ninguém pra fazer mas o aprendizado nunca se perde lógico grava-se grava maravilhosa meu amor ô Léo Quintanilha dá um tempo tá Léo Quintanilha dá um tempo hein se tiver furada deixa furada então ó coloquei lá minha meia lembrando que com isso aqui eu posso fazer na cama eu posso fazer na cadeira eu posso fazer em qualquer lugar tá? então tô aqui com a minha meia vou colocar ela em algum lugar então se eu for usar a cama por exemplo eu penso em colocar o meu pé lá em pontinha ó minha bunda eu tuc empino a bunda então lembra ó de deixar essa pose bem bonita daqui eu posso passar a mão no meu cabelo posso ir aqui olhar posso ir aqui ó passar a mão em mim posso ir lá embaixo tchá tchá jogar meu cabelo então posso dar uma rebolada ó então lembra que isso aqui ó é pra eu me tocar segunda coisa vou começar a tirar meia aos poucos então vou descendo ó e olhando sempre tem que tá olhando pensa sempre em deixar o seu corpo mais ereto possível e sempre olhando vai deixar sua meia passar pelo calcanhar ó a meia passou aqui pelo calcanhar eu piso nela por quê porque eu quero que ela venha ó e eu vou puxando lembra que eu falei do leite condensado ó leite leite tchá condensado puxo e volto então deixa ela bem 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 cremosa quando for tirar a meia não pensa em sair tirando a meia desesperada tira ela bem condensada tá posso fazer a mesma coisa aqui sentadinha ó então tô aqui sentadinha passo a mão vou tirando a meia ó aí aqui eu posso ir brincando tá vendo ó posso ir brincando posso ir trazendo ela aqui depende do que vocês querem tá gente ó estiquei puxei o leite condensado lembra sempre de puxar coloca o pezinho lá em ponta pra ficar bem bonitinho e deixa ela ah deslizar não solto a meia de cara posso brincar com a meia posso trabalhar ela posso prender ele aqui posso prender a mão dele não sei se vocês já viram naquele filme 360 dni que ela prende a mão dele e usa um vibrador na frente dele ela prende com uma meia assim sete oitavos ela vai lá prende e deixem ele olhando ela se tocar meu bem e aí ó vou fazer aqui mais uma tiradinha pra vocês verem que super é possível então por exemplo se eu tiver ali brincando na cama tiver fazendo alguma coisa eu também super consigo fazer isso é super fácil tá então tô aqui na cama lembra que eu falei que a gente pode ir brincando então eu posso ir passando no meu corpo posso daqui ó vamos supor que eu queira brincar aqui ó desço vou passando a mão ó junto daqui eu posso fazer uma brincadeira com a perna posso cruzar levanto ando de um lado pro outro abro junto desço faço aquela primeira tirada só que agora eu vou tirar de outra forma ó desci, desci, desci olhei passei a mão posso ir aqui embaixo passar a mão posso jogar o cabelo tchá, tchá agora eu vou descer e vou puxar por trás ó lembra do leite? puxei então ela bem cremosa também ao invés da gente puxar por aqui eu trago ela aqui por trás ó e puxo por cima e aí eu giro e jogo possível gente possível existem várias formas tá que eu só tô dando algumas formas eu posso pisar no chão e ir puxando posso botar a apoiada no puff na cadeira tem muitas formas de a gente fazer isso e o último que eu vou mostrar vai ser com o hobby o hobby é a mesma técnica se a gente for usar um blusão se a gente for usar um roupão um blazer aqui é natal né então tô colocando tudo natalino hobby, hobby de novo o que que a gente tem que pensar não é pra tirar de uma vez é pra brincar então tô aqui posso só me exibir ó só passar a mão no meu corpo aqui eu já vou tá com uma lingerie ó então eu passo a mão em mim brinco vou lá no chão tchau tchau volto caminho posso ir lá embaixo posso ir brincando e provocando striptease ó quando eu for caminhar eu vou puxar umazinha de cada vez ó puxo caminho puxo caminho puxo caminho vou deixar descer só um ombro deixa um ombro aparecendo brinco com meu ombro viro pro outro lado vou deixar o outro ombro o outro ombro brinco e aí daqui ó eu tô brincando com a minha mão eu vou puxar por trás e essa mão sai e eu passo a mão em mim e a outra vem e eu já puxo passando a mão aqui no meu corpo se eu tiver nua sem nada eu posso ir brincando com isso aqui ó não vou deixar ele ver então não deixa ele ver não deixa ele ver tá então o tempo inteiro quando eu virar eu vou brincando não deixa ele ver e vou fingindo só que o negócio tá confortável quando não tá aí eu vou brincando e depois eu tipo jogo então não precisa fazer nada muito elaborado é só você tá muito confortável muito segura se sentindo muito maravilhosa tá ok gente deu pra entender ficaram com alguma dúvida me fala aí passei bem rápido né só pra gente pegar umas ideias pra desenbrulhar o presente de natal me fala aí gente ficaram com alguma dúvida querem perguntar alguma coisa querem que faça mais alguma coisa me fala aí só não vou tirar roupa a louca não pra vocês só pros exclusivos me fala ficou alguma dúvida pensa gente que striptease é o que tirar provocar brincar então você tem que tá muito segura antes de fazer as coisas não é só gravar uma coreografia é você realmente tá se sentindo sabe ah Ranielle mas eu tenho vergonha o que que eu faço então treina treina pra você pra você sozinha se filma se vê no espelho fazendo faz várias vezes até que isso fique orgânico porque a vergonha ela tá totalmente ligada à insegurança e a insegurança é o que autoimagem distorcida quando eu não consigo me olhar como bonita como poderosa como incrível provavelmente porque você tá se comparando com alguém com a blogueira com alguém da internet com alguém que seja muito top que você acha que é muito top porque na realidade as pessoas não são tá na realidade as pessoas não são isso tudo que a gente fica vendo e achando que é mas a gente tá sempre se comparando e quando a gente tá sempre nessa comparação a gente tem uma tendência a olhar pra gente como inconforme como pequena como diferente como não boa o suficiente tá então isso é algo que eu quero que vocês levem pra vida de vocês e que vocês iniciem o próximo ano com essa mudança de mentalidade no sentido de começa a se olhar com mais gentileza começa a olhar pras suas cicatrizes pra pra aquilo que você não gosta tanto que você considera que seja uma imperfeição mas começa a olhar com mais carinho com mais generosidade e aí você vai começar a adquirir outras habilidades então por exemplo eu não nasci dançarina eu não nasci sensual aliás no dia a dia eu não sou sensual no dia a dia eu sou até normal demais eu costumo dizer que quando a Amanda baixa que é a dançarina eu realmente me transformo porque foi uma capa que eu acabei tendo que ter por conta da persona né da Ranielle que era arquiteta que era envergonhada que não queria subir no palco então eu acabei criando a Amanda pra eu me sentir livre hoje eu consigo transitar muito bem entre a Ranielle e a Amanda mas durante muito tempo da minha vida eu fiquei me comparando com os outros eu fiquei me vitimizando eu fiquei reclamando eu fiquei com essa baixa frequência acreditando que eu não era boa o suficiente até que um dia eu olhei pra mim no espelho e falei opa peraí essa mulher é foda essa mulher é linda do jeito dela então vocês tem que encontrar a beleza de vocês no jeito de vocês com a personalidade de vocês tudo que eu tô passando aqui gente são passos básicos pra vocês irem desenvolvendo então vai pra frente do espelho e treina treina o seu olhar treina a sua expressão corporal treina a sua expressão facial e vai vendo o que que te deixa mais confortável o que que te deixa mais segura o que que faz você realmente sentir uma mulher uau tá poderosa sexy fodona porque todo o restante vai vir em consequência disso tá bom tudo bem meus amores tranquilo vão fazer o dever de casa me conta aí nos comentários vou fazer o dever de casa quero ver esse dever de casa aí a gente tem que começar a criar essas rotinas de autossedução porque quando a gente cria essas rotinas e a gente começa a fazer isso pra gente a gente vai se apropriando desse poder lembra que eu falei que a gente não tem que ser mulher empoderada mas mulher poderosa a mulher poderosa ela envolve o ambiente ela tem uma frequência diferente ela induz sem precisar impor e a gente precisa começar a adquirir essa habilidade vai fazer o dever de casa aí sim Ilana cadê você no grupo você não tá no grupo das alunas não eu tô colocando um monte de conteúdo lá no grupo do danças hot não sei se você é do danças hot ou da pimenta da cama mas eu tô colocando um monte de conteúdo lá principalmente agora no natal então vamos querer meu povo vamos fazer tá beijo meus amores fiquem bem vou ver se eu consigo marcar ainda essa semana pra vir aqui mas me manda no direct o que 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 Obrigado.